Agora a gente vai falando sobre as eleições, porque com a aproximação das eleições deste ano para vereador, prefeito, os servidores públicos postulantes aos cargos devem se afastar das suas funções até amanhã, sexta-feira. Aqui em Três Lagoas, cerca de 20 servidores já pediram afastamento. O prazo para os servidores públicos que desejam concorrer às eleições deste ano se desligarem dos seus cargos se encerra neste sábado. Quem pretende disputar uma vaga no Legislativo ou no Executivo precisa deixar o serviço público nesse prazo para evitar qualquer tipo de impedimento legal. A ação é o ato pelo qual um pré-candidato deve se afastar de forma temporária ou definitiva de determinado cargo ou função para concorrer uma vaga na eleição. O objetivo é evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes e visa garantir a imparcialidade e evitar o uso da máquina pública para fins eleitorais. Caso o pré-candidato continue exercendo a função que ocupa após o prazo definido pela legislação eleitoral, ele incorre na chamada incompatibilidade, que é uma das causas de inegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64.000 de 1990. Em Três Lagoas, 16 portarias de afastamento foram publicadas no Diário Oficial do município. Ou seja, até agora, 16 servidores deverão concorrer às eleições deste ano. O prazo encerra-se neste sábado. Entretanto, como o sábado não tem expediente nas repartições públicas, os servidores que pretendem concorrer às eleições deste ano devem se descompatibilizar do cargo até esta sexta-feira. Em abril deste ano, dois secretários pediram exoneração para disputar as eleições em Três Lagoas. Agora é o prazo para os demais servidores, lembrando que os servidores concursados se licenciam e os comissionados precisam solicitar a exoneração. A partir de agora, faltando menos de quatro meses para o dia das eleições, o processo eleitoral começa a ficar mais movimentado. Um dos principais pontos do calendário eleitoral é o período para a realização das convenções, quando os partidos e federações vão escolher quem são os candidatos que participarão da campanha e concorrerão pelos votos do eleitorado. Os eventos devem ser realizados entre 20 de julho e 5 de agosto, e as agremiações terão prazo até 15 de agosto para apresentar a lista com os nomes da Justiça Eleitoral. Logo em seguida, no dia 16 de agosto, será iniciada a campanha de fato com autorização para a distribuição das propagandas eleitorais que podem ocorrer em ambiente físico e virtual. Também estará liberada a divulgação dos números dos candidatos e o pedido dos votos. Até essa data, os pretensos concorrentes só podem se apresentar como pré-candidatos. A propaganda gratuita no rádio e na TV será exibida entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro, uma quinta-feira. Já a partir do dia 21 de setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Além da convocação dos mesários, o cartório eleitoral de Três Lagoas, a partir de agora, tem muito trabalho, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral. Em agosto, a gente tem um prazo bastante curto para julgar todos os pedidos de registro de candidatura que, infelizmente, a gente recebe no último dia do prazo. Se a gente recebesse antes, o nosso trabalho seria bastante facilitado no sentido de prazos. Mas, enfim, nós temos o último dia para o registro e, a partir daí, a gente tem um prazo muito curto para julgar todos esses processos. E aí, depois, vem a eleição, em outubro, inicia-se ali todo... Antes de outubro, inicia-se ali todo o processo de propaganda eleitoral. Depois vem a eleição e, ainda após a eleição, nós temos as prestações de contas. Então, assim, o nosso trabalho, a partir de agora e até dezembro, é bastante intenso. O pleito de 2024 será no dia 6 de outubro. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos a prefeito atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos votos válidos, excluídos, brancos e nulos, haverá segundo turno no dia 27 de outubro. Não é o caso de Três Lagoas, que tem cerca de 88 mil eleitores, ou seja, aqui no município haverá apenas o primeiro turno.